Vamos falar aqui hoje sobre a importância da Petrobras. Comemorarmos aqui os seus 68 anos de existência, quando o país era totalmente dependente do fornecimento de derivados de petróleo. Nessa época, falavam inclusive que no Brasil não tinha petróleo, que era para o governo desistir. E aí tivemos uma campanha muito grande, um incentivo muito grande do governo, e criou-se, mostrou que tinha petróleo sim. Hoje a Petrobras tem 68 anos, e durante todo esse tempo nunca se viu, tão ferozmente, tão selvagemmente, o desmonte e o interesse de governantes, cooptados pelos interesses internacionais, em destruir uma empresa estratégica como a Petrobras. Porque a Petrobras é uma das principais ferramentas que temos para o desenvolvimento econômico e social do país. Ela corresponde a uma ordem, só da geração de riqueza do país, algo em torno de 13% de todo o PIB nacional. Isso é um país dentro de um país. E estão querendo desmontar. Estão destruindo a Petrobras. Estão destruindo o orgulho nacional. Isso é muito grave. Porque o petróleo é o produto mais cobiçado no mundo. Ele foi responsável por grandes guerras. A Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra no Golfo. E todos esses conflitos que nós tivemos aí, assistimos hoje, pelo meio de televisão, no Oriente. Médio, né? Tudo isso é graças ao interesse que se tem sobre o domínio do petróleo. Porque quem tem o domínio do petróleo tem o poder. E mais do que isso, garante a sua soberania. Vocês lembram da Noruega? Não sei se vocês já ouviram falar da história da Noruega. A Noruega era um país muito pobre. Até que em 71, descobriu o petróleo. Antes disso, ela era conhecida como o país do bacalhau. Apenas isso. Era o seu principal, digamos assim, gerador de economia. Quando descobriram o petróleo em 70, em 71, ela criou uma estatal, a Estatói, hoje chamado Equinor. E um fundo. Esse fundo hoje, para cada um habitante dos 5 milhões, ponto 6, por aí, quase 6 milhões de habitantes na Noruega, ele tem quase 247 mil dólares. Cada habitante norueguês é dono de 247 mil dólares. Isso em 2006. Imagine nós aqui. Com a descoberta do pré-sal, que alavancou, que aumentou as nossas reservas, para, pelo menos, 50 anos. Esse mesmo pré-sal, que essa mídia, que hoje não comemora o aniversário da Petrobras, que não faz menção honrosa a essa empresa importante, estratégica para o Brasil, foi essa mesma mídia que desdenhou, que mentiu e induziu parte da população a achar que tudo isso não passava de um conto da carochinha, que não existia nada ali no pré-sal. O pré-sal hoje, meus amigos, ele é responsável por quase 72% dos quase 4 milhões de barris de óleo equivalente produzidos por dia no Brasil. A Petrobras, ela é responsável pelo desenvolvimento tecnológico, é detentora de tecnologia de exploração em águas ultra profundas. Ninguém tem isso no mundo. A Petrobras, ela desenvolveu o setor, a indústria petroquímica, a indústria agropecuária. Ela criou indústrias para a criação de fertilizantes, de ureia, de amônia. E foram vendidos pelo tal governo. A estrutura da Petrobras permitia a ela que mesmo tendo prejuízo em sua produção, ela ainda gerava lucro, porque ela era detentora da sua distribuição do fornecimento e do refino. Tudo isso está sendo vendido. Não há mais escritórios da Petrobras na região nordeste do Brasil e norte. Ou seja, esses estados, essa região está à sua própria sorte. Isso é um crime, crime de lesa pátria, desses que se suflam o peito dizendo que são patriotas. Eles são patriotas lá para as suas famílias, para o seu círculo, para o seu cercadinho, não para o povo brasileiro. A Petrobras chegou a gerar, gente, indiretamente, um milhão de empregos. Diretamente, chegou a ter quase 86 milhões de empregos. Hoje, não passa de 40... 86 milhões, não. 86 mil empregos. Hoje, não passa de 40 mil empregos direto. e talvez 89 indiretos. Isso é muito grave. Tamanho a importância que tem a Petrobras. Além disso, além desse fabuloso, desse extraordinário poder e capacidade de geração de emprego, porque fabrica-se refinaria, ela teve fabricação de plataformas importantes para a área do pré-sal, renovação da sua frota. Ela também é uma grande fomentadora, fornecedora de projetos sociais, ambientais, culturais. Vocês lembram daquele filme Carlota Joaquina? Chegou, estourou na época, levou mais de um milhão de pessoas às salas de cinema. Foi financiado pela Petrobras. O Quatrilho, o que é isso, é um companheiro. Projetos importantes como a Casa do Chorinho aqui no Rio de Janeiro, deixou de ter financiamento, está fechado. A Casa do Choro em Brasília e outros e outros projetos na área cultural. Portanto, senhores e senhoras, brasileiros e brasileiras, defender a Petrobras é defender o interesse nacional. Defender a Petrobras é defender a nossa casa. Não podemos deixar e achar que é a si mesmo, que tudo está do jeito que está e será. Não. A Petrobras tem que voltar a ser uma empresa 100% nacional. É importante tê-la como estatal. É importante defender a Petrobras. É importante parabenizar a todos os profissionais, a todos os técnicos, a todos os engenheiros por essa luta em manter a Petrobras como símbolo nacional. Sigamos juntos e até breve. Um forte abraço a todos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.